Hoje é o dia que o Senhor escolheu para fortalecer a sua fé e a sua esperança, e eu tenho uma mensagem de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, e muito obrigado pela sua importantíssima companhia. Eu quero já profetizar um dia de bênçãos na sua vida. Eu quero já, em nome de Jesus, profetizar um novo tempo na sua vida. Um renovo. Um momento em que Deus fará coisas grandes e você vai avançar. Um momento em que você vai experimentar coisas grandes da parte de Deus, e você vai conseguir alcançar os seus ideais, os seus objetivos. E eu quero orar por isso. Quero já colocar a sua vida, colocar diante de Deus os seus planos, os seus objetivos. Você quer receber esta oração? Então, por favor, escreva nos comentários o seu nome. E se você quiser, coloque também a causa pela qual você quer uma oração. E eu quero que você também já comece a tomar posse dessa palavra que será liberada sobre a sua vida, escrevendo a seguinte frase, Escreve aí o seu nome, coloque o seu pedido de oração e finalize com essa frase, Eu recebo. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento diante do teu altar a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. E eu peço, meu Deus, olha para os comentários, para tudo o que foi escrito aqui, Senhor. E que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, responda cada um desses pedidos. Que a tua boa mão alcance cada pessoa que ora comigo, cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui, Que todas elas sejam alcançadas por ti. E agora, eu peço de forma especial, fale com cada um de nós. Livre-nos de toda distração, toda dor, todo incômodo, para que nós possamos oferecer toda a nossa atenção para a tua palavra, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os sete bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículos do 27 ao 30. Lá está escrito assim, O povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuzeus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui está uma palavra que eu tenho a mais absoluta certeza que pode ser um divisor de águas na tua vida. Talvez você esteja passando por momentos de desafios, Talvez você esteja passando por tempos de crise, de adversidade. Talvez você esteja pedindo uma resposta a Deus. Talvez você esteja diante de algo que aos seus olhos parece intransponível, parece impossível. Mas, com a força de Deus e com a forma correta de você se posicionar, Dependendo da postura que você vai assumir diante da situação, Depois dessa palavra, eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai vencer, vai prevalecer. Nada nem ninguém poderá te deter. Nada nem ninguém poderá impedir você de alcançar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Como eu disse, está agora, nas tuas mãos. Deus está liberando uma palavra de ordem, uma palavra de encorajamento, de incentivo e direção Para você tomar uma decisão e assumir uma postura. É isso mesmo. Você precisa assumir uma postura firme diante da situação na qual você está. E eu quero mostrar como você fará isso a partir da reflexão desses versículos, dessa palavra. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa interessante. Pelo menos para mim, me pareceu muito interessante. E eu creio que também tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar aqui. Tem uma coisa que eu me lembrei esses dias, Quando, olhando para uma fruta muito comum aqui na nossa região, que é o abacaxi, Eu olhando para aquela fruta, parece que Deus falou comigo. E me trouxe a memória que, durante toda a minha infância, Especialmente porque eu venho de uma infância humilde, Eu venho de uma família simples. Nós fomos criados com muito amor, com muita dedicação, com educação, Mas também muitas privações. Então, como a gente não tinha muito, tudo aquilo que nos davam, A gente valorizava bastante, ficava feliz, agradecia. E às vezes havia pessoas que traziam uma laranja, mexerica, poncã, abacaxi. E eu lembro que eu passei a minha vida toda descascando um abacaxi sem nenhum problema. Nunca imaginei que aquilo fosse algo ruim, ou tive dificuldade para fazer aquilo, Até o dia em que alguém usou uma expressão assim, Nossa, hoje eu tenho que descascar um abacaxi. Na hora que eu ouvi aquela expressão, Eu fiquei pensando que a pessoa, de fato, ia descascar a fruta, o abacaxi. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que essa pessoa está reclamando? É uma coisa tão simples, pega uma faca boa, vai lá, descasca. E às vezes pode dar sorte de ser um abacaxi docinho, não é? Por que essa pessoa está reclamando? Até que depois, conversando mais com essa pessoa, Eu entendi que a expressão que ela estava usando Não era, de fato, descascar o abacaxi e a fruta, Mas era um problema, uma situação difícil que ela tinha para resolver, Um pepino que ela precisava resolver. E ali eu pensei, ah, entendi e tal. E a partir desse dia, eu percebi que às vezes, Quando eu ia descascar a fruta, o abacaxi, Eu já ficava pensando, poxa, mas vou ter que descascar isso agora? A minha mente começou a colocar empecilho naquilo que eu, a vida toda, fiz sem nenhum problema. E depois, passado um tempo, parece que o próprio Deus falou ao meu coração, Ney, você reparou que? Você nunca teve dificuldade para descascar um abacaxi? Até o dia em que você começou a olhar para a expressão descascar um abacaxi, Como muitas pessoas, como algo difícil, algo que te dá trabalho, Algo que não é fácil de se fazer. E eu disse, é verdade, é verdade, a vida toda descasquei abacaxi sem nenhum problema. Até que um dia, ouvindo essa frase, E com essa conotação negativa, Eu passei a ter também resistência a isso. E isso é o que acontece com a maioria de nós. Há muitas coisas que, se ninguém falar que é difícil, ou que é problema, A gente resolve com facilidade. Mas se a gente receber uma palavra, Se de repente alguém já coloca um defeito, um problema naquilo, A gente, às vezes, mesmo sem tentar, A gente já começa a evitar aquele tipo de coisa. E muitas pessoas têm se comportado assim diante da vida. Têm procurado evitar todo e qualquer trabalho, Como se tudo fosse um problema. Porque muitas dessas pessoas passaram a vida, Ou estão vivendo ao lado de gente negativa. Gente que olha para a vida sempre com aquela cara assim de, Poucos amigos. Com aquele ar assim de, Isso não é bom. Muitas pessoas estão vivendo uma vida medíocre, Uma vida pequena. Muitas pessoas estão deixando de alcançar vitória na sua vida, Porque foram envenenadas na sua mente, Na sua forma de pensar. E era isso que estava acontecendo ali, Naquele momento, Que o livro de Números nos relata, Que Moisés havia enviado pessoas para vistoriar a terra, Para espiar a terra que Deus havia prometido para eles, Porque Deus havia dito, Eu vou conduzir vocês a uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Vou levar vocês para um lugar de fartura, De abundância, De prosperidade. E eles foram, Voltaram com a notícia de que sim, A terra é boa mesmo. Trouxeram um fruto enorme daquela terra, Para comprovar que a terra de fato era boa. Mas, Eles também começaram a criticar a terra, A difamar a terra. Dizendo, Olha, A terra é boa, Mas naquela terra, Tem cidades fortificadas. O povo que habita naquela terra é gente muito poderosa. Ali, Tem os filhos de Anak, E tem gigantes, E tem isso, E tem aquilo. E começaram a colocar um monte de problema, Um monte de entrave. Quando, De repente, No meio de todo aquele povo, Que já estava murmurando, Reclamando, Difamando a terra, Caleb toma a palavra. E eu gosto daquilo que está escrito aqui. Então, Caleb fez calar o povo, Perante Moisés. E disse, E disse, Eia, Subamos e possuamos a terra, Porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra de Caleb, Meu irmão, Minha irmã, É a palavra que você precisa ter na sua mente, No seu coração, Na tua vida, Diante de situações que são desafiadoras, Diante de crises, Diante de situações de dificuldade, Não permita que aquelas pessoas desanimadas, Fracassadas e negativas, Coloquem ainda mais dificuldade, Naquilo que você precisa fazer. Afaste-se dessas pessoas, E ouse ser como Caleb, Que olhou para o desafio, Mas lembrou-se da promessa de Deus. Porque aquela terra, Era uma promessa de Deus. Se Deus disse, Que daria aquela terra, A eles, Eles não tinham que ficar difamando, Colocando obstáculos, Imaginando que nada iria dar certo. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, Caleb, Faz calar aquele povo, E ele está hoje, Talvez, Tocando no seu coração, E dizendo, Pare, Pare de ficar olhando somente para as dificuldades, Pare de ficar pensando como os derrotados, Os fracassados, Porque Deus está contigo. Se Deus tem te sustentado até aqui, Ele vai te conduzir ao lugar que você precisa chegar. Deus te dará força, Deus te dará força, Deus vai dar a você condições de você alcançar, Ainda que pareça difícil, impossível, Trabalhoso, Não deixe o pessimismo desanimar você. Vá em frente, Siga com a força do Espírito Santo, E você vai vencer. Em nome de Jesus. Querido Deus, Nessa hora santa e bendita de oração, Eu te peço, Pai bendito, Em nome de Jesus, Deus, Afasta de nós agora, Todas as vozes do pessimismo, Tudo aquilo que atrapalha, Meu Deus, Tudo aquilo que nos tira a paz, Tudo aquilo que tira de nós, A alegria de viver, E a força para vencer as lutas, As batalhas, Os desafios, Ah, Senhor, Em nome de Jesus Cristo, Eu te peço, Meu Deus, Que agora o Senhor afaste de nós, Todo pensamento de derrota, Todo pensamento negativo, Que muitas vezes se apresenta diante de nós, Para nos atrapalhar, Para tirar de nós a força, O vigor, A coragem, O ânimo, Que o Senhor possa, Meu Deus, Em nome de Jesus, Nos capacitar, Para vencer, Para triunfar, Para alcançar, Tudo aquilo que nós, Temos que alcançar, Eu peço agora também, Ó Deus, A cura para os enfermos, Aqueles que estão debilitados, Alguns, Desenganados, Pelas línguas negativas, Pelas pessoas, De espírito fraco, Meu Pai, Estenda tua mão, Opera o teu milagre, Alcance cada pessoa agora, Com a cura, A restauração, Eu peço também, Ó Deus, A cura para a depressão, Para a ansiedade, Meu Deus, A cura para aqueles que, Têm uma síndrome difícil, De tratar, De medicar, Só o Senhor é que pode operar, Ó Deus, Cura também, Os relacionamentos, Casamentos, Fracassados, Destruídos, Meu Deus, Em nome de Jesus, Traga conversão, Liberta aqueles, Que estão, Aprisionados, Pelo inimigo, Pessoas, Que estão vivendo, Uma vida de derrota, Derrotados, Pelas artimanhas, Do inimigo, Liberta aqueles, Que estão vivendo, Uma vida de vícios, Senhor, Alcança, Os que estão, Desviados, Dos teus caminhos, Atenda, O clamor, Do teu povo, Ó Deus, De forma, Especial, Eu oro, Também, Pelos meus, Ofertantes, Pessoas, Bondosas, Generosas, Que têm, Semeado, No teu reino, E com isso, Elas me ajudam, A socorrer, Os aflitos, Os necessitados, Os missionários, Aqueles que estão, Em clínicas de recuperação, Buscando, Uma nova chance, Meu Deus, Visita, Os meus ofertantes, Com prosperidade, Com abundância, De recursos, Que eles, Possam ser, Surpreendidos, Com portas abertas, Com recursos, Que vêm, De todas as partes, Afasta deles, O devorador, Afaste deles, Tudo aquilo que possa, Causar prejuízo, E coloca oportunidades, Para eles, Ó Pai, Que cada ofertante, Possa receber, Infinitamente, Mais, Do que aquilo, Que ofertou, Que o Senhor, Possa socorrê-los, Com paz, Com saúde, Com prosperidade, Com força, Com sabedoria, Que eles, Possam prosperar, Em tudo, Que empreenderem, Senhor, Ajude, Os meus ofertantes, A ter uma vida, Plena, Abundante, Que eles, Vejam o fruto, Da sua semeadura, Que eles, Tenham uma colheita, Farta, Riquíssima, Em bênçãos, Espirituais, E materiais, Toca no coração, De outros, Para que também, Sejam ofertantes, Nessa obra, Para que mais e mais, Pessoas se levantem, Para semear, No reino de Deus, E colher as bênçãos, Dessa semeadura, Assim eu peço, Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, Amém. Se você sentiu, Um desejo, De ser ofertante, Nessa obra, Mande uma mensagem, Dizendo, Quero ser ofertante, Para esse número, Que está aparecendo, 43 9 2001 29 73, Essa também, É a nossa chave, PIC celular, Se você quiser, Fazer uma oferta, Deixe Deus usar você, Como instrumento, Abençoador, Ou abençoadora, Nessa obra, E que Deus, Te retribua, Abundantemente, Louvado seja Deus, Que o seu dia, Seja repleto, De paz, Alegria, E muito ânimo, Se você tiver tempo, Para ver mais um vídeo, Está aparecendo um vídeo aqui, Que também pode edificar, A sua fé, A sua vida, Lembre-se, De se inscrever, No canal, Ativa o sininho, Das notificações, Clica no gostei, Deixe o seu comentário, Isso é muito importante, E me ajuda muito, E agora, Fique com Deus, Eu estou indo com Ele, Também.